Se tem um prato mais básico do que estrogonofe, olha, eu desconheço. Todo mundo tem uma carninha congelada, um frango congelado, e aí pode ser ketchup, um molho de tomate ali, um extrato, creme de leite. É só misturar tudo que fica bacana e você pode servir para qualquer pessoa. Ou seja, uma pessoa muito especial, aí você prepara um prato caprichado, ou até mesmo aquela pessoa que é de casa, enfim, o estrogonofe sempre dá certo. Hoje eu estou aqui com a Sara, que é nutricionista, e vai ensinar para a gente uma receita diferenciada de estrogonofe. Qual é o ingrediente diferente dessa receita, Sara? A castanha de caju crua, hidratada. Eu estou vendo aqui, olhando assim, quem está mais pertinho, a gente vai aproximar a imagem, que ela está bem brilhosa, sinal de que teve água aqui. A gente hidrata com água mesmo. Eu deixei dormindo de um dia para o outro na geladeira, coberta com água. Mas duas horinhas ali hidratando é o suficiente. Aí você tira aquele excesso de água e a gente vai fazer o que com essa castanha? A gente vai bater ela com mais água e fazer o leite da castanha, que vai substituir o creme de leite na receita. Eu sei que tem leite de castanha que a gente compra pronto no supermercado. É a mesma coisa ou assim fica melhor? Assim fica muito melhor. Qual é a diferença, por exemplo, de fazer um estrogonofe com creme de leite, que é o basicão que todo mundo está acostumado? A textura do creme de leite de caixinha, ela é diferente, né? Dá aquelas bolinhas por conta dos aditivos que tem lá. E a castanha de caju ajuda aquelas pessoas que têm aquela intolerânciazinha à lactose. Sem contar que as gorduras da castanha de caju são gorduras poliinsaturadas, gorduras saudáveis, né? Que fazem bem para o nosso corpo. Diferente da gordura saturada do creme de leite, que é uma gordura animal, que não faz tão bem assim. Eu sei que vai dar a mão do cozinheiro ali também, da dona de casa, do chefe de cozinha, de quem é que está preparando. Mas pode ser que o sabor fique diferente também? Se ela for torrada, vai dar aquele gostinho mais predominante da castanha. Mas se ela for assim, crua, está vendo que ela é mais clarinha? Aí não, ela fica realmente muito neutra. E aí a torrada, eu tenho que hidratar também? Da mesma forma. Então vamos lá, primeiro passo, gente, do estrogonofe, nesse caso a gente vai fazer de frango, é dar uma fritadinha no frango, né? Isso, vamos fritar o frango, né? Já está temperadinho aqui com alho, sal, temperinho a gosto. E depois fazer o leite da castanha. Vamos embora. Eu coloquei o frango aqui para fritar, já temperado com alho e sal. Mais uns temperinhos de ervas. E agora eu vou fazer o leite da castanha enquanto o frango frita. É super simples, é só adicionar a castanha. Aqui você pode colocar aproximadamente uma xícara de castanha para duas de água. A gente está fazendo ali aproximadamente um quilo de frango. E para essa quantidade, eu estou usando uma xícara e meia de castanha de caju crua, já hidratada. E vou colocar aproximadamente duas xícaras de água, tá? Em torno de 500 ml. Essa quantidade vai dar para umas cinco pessoas comerem bem. Enquanto prepara o estrogonofe, vai fazendo também um arroz branquinho. O leite da castanha ficou triturando em torno de cinco minutos. E para saber se já está pronto na textura certa, eu dou uma balançadinha assim no copo e observo como que vai ficar aqui. Se vai ter pedacinhos ou não. Pelo jeito que você está vendo que está bem lisinho, sem pontinhos igual aqui em cima, é porque ele já está bem triturado, bem derretido. Não vai sentir gosto nem textura de castanha. O leite da castanha de caju já está aqui prontinho no copo do litificador. O frango está praticamente frito. Agora, o que você vai colocar aqui para poder temperar? Quais são os ingredientes? Agora eu vou colocar o ketchup e a mostarda. A gosto? A gosto, eu coloco em torno de três partes de ketchup para uma de mostarda. E o molho inglês, para dar um toquezinho especial, antes de colocar a castanha. Tem uma diferença. Molho inglês. Qual que é a diferença? O shoyu é bem mais salgado, o molho inglês tem um gostinho mais amadeirado. E aí, colocando o molho inglês, você precisa temperar com um pouquinho de sal também, tudo a gosto. O sal, eu vou colocar depois que eu colocar o leite, que aí eu vou provando e ajustando. Só para finalizar mesmo. E aí, depois de colocar ketchup, mostarda, molho inglês, você vai colocar o leite da castanha para poder fazer aquele molho maravilhoso do estrogonofe. Então, vamos lá. Finalizar. O frango não precisa fritar muito. É só dar uma seladinha assim, porque aí ele vai ficar mais macio dentro do estrogonofe, vai absorver melhor o sabor dos temperos que a gente vai colocar agora. Então, não precisa fritar muito, tá vendo? Ele está branquinho. E a água já deu uma secada. É, porque ele ainda vai cozinhar junto com o leite da castanha, que ela precisa engrossar, né? A misturinha de molho inglês com ketchup e mostarda já deu uma engrossadinha. Já está mais escuro, ó. Então, agora está no ponto de colocar o leite da castanha e finalizar o nosso prato. Agora é só deixar ferver mais um pouquinho, mas está vendo que já está grossinho? Ele vai engrossar um pouco mais. Não precisa deixar engrossar demais. Ele vai ferver aqui por aproximadamente 3 a, no máximo, 5 minutinhos, porque a castanha de caju, quando esfria, ela já dá uma engrossada também na consistência. Agora, provar o molho para ver se o tempero está ajustado. Para mim, está ótimo. Nem precisa de mais sal. Tampar a panela e deixar apurar mais um pouquinho. Quando está nessa consistência aqui, já está ótimo, ó. Já está saindo umas bolinhas, está vendo? Que meio que está espirrando. Já pode apagar o fogo, que serve. Na minha casa, gente, tem estrogonofe pelo menos umas duas, três vezes por mês, garantido, viu? Sou especialista no assunto. Quero experimentar e, com certeza, fazer lá em casa, porque eu achei muito prático. E um detalhe que chama a atenção é que eu estava te perguntando se fica muito caro, porque a castanha, a gente sabe que ela é comprada ali no quilo e, às vezes, tem um valor agregado muito alto. Mas você estava me dizendo que não, que, às vezes, pode ficar até no mesmo preço do creme de leite, por exemplo. Sim, porque a quantidade utilizada na receita não passa de 150 gramas. Uma xícara? É. Vai dar uns 10, 12 reais. Uns 10, 12 reais. Fica diferente, mais saudável e vamos ver se é mais gostoso também, né? Vamos experimentar junto comigo. Vamos. Muito bom e muito suave. E dá pra sentir um gostinho, assim, de castanha no fundo, sem os pedacinhos e tudo mais, o que eu não me importaria. Eu gosto dessa textura, mas pra quem não gosta é só bater bastante, como você falou. E o sabor, gente, espetacular. Parabéns, viu? Obrigada. Que bom que gostou. Façam em casa. Recomendo. Recomendo.